E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no BNG Drive, nas nossas corridas gravitacionais. É isso aí, modo avançado. Cara, essa corrida aqui deve ser punk de difícil. Olha a quantidade de planeta no meio da pista, se mexendo pra tudo quanto é lado. A coisa vai ser difícil aqui, hein? Não sei se a gente vai conseguir vencer essa pista aqui não, hein? Ela é bem complicada. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. É muito importante. Preciso de muitas inscrições de vocês aí, beleza? Deixem aquele like aí no vídeo, fechou? Isso ajuda bastante aí no YouTube a continuar divulgando meus vídeos, fechou? E acionam o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos site, tá? Tá saindo vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Segunda-feira é a MotorTal, quarta-feira é a BNG Drive e sexta-feira é a My Summer Car. É isso aí. Bora lá! Chumbar esse carro, então, né? Nossa, já saí sendo arrastado? Ah, não dá nem pra pisar aqui que o carro sai de lado. Agora já dá. Agora eu parei de sentir a gravidade. Pá, complicado aqui, hein? Aí, já tem a paleta no meio da pista. O outro tá rodando ali dentro do túnel. Nossa, vou fazer bem pelo canto! Ai, caramba. E agora? Ferrou. Vou sair desse túnel. Não, não capota, não capota, não capota, não capota. Nossa senhora! Complicou minha vida, velho. Pelo menos tá inteirinho, dá pra continuar. Vai. Vai que quando ele estiver voltando, agora a gente já vai estar lá. Aê, consegui. Escapei dele. Vamos lá, mãe, que eu não conheço a pista, então, né? Aê, aê, aê. Tá. E agora? Um monte de planetas se mexendo junto aqui. Ih, ferrou, velho. Como é que eu vou fazer pra passar por isso? Nossa, o carro já tá sendo arrastado. Acho que é agora. Bora, vambora, 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 vambora. Não, 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 não. Não, me tirou do chão. Nossa, além de me tirar do chão, me arrastou mais ainda. Ah. Ah. Opa. Pensei tudo aqui. Tá bom, eu aceito essa chance. Tá. Ai, 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 caraca, velho. Ai, ai, não, 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 não. Tá, pelo menos eu consegui passar do bagulho ali. Fechou. Nossa, essa gravidade tá vindo pra cima de mim, é isso mesmo? Bem pelo cano. Não, 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 não. Isso foi muita sujeira. Isso foi muita sujeira. Ah, sujeira demais ali. Ah, eu sei tudo aqui. Bom, não é à toa que esse troço é avançado, né? Tá, tá, segura aí, segura a onda, segura a onda, segura a onda, segura a onda. Bora. É, agora foi o pior momento possível. Nossa, o carro não para de rodar, mano. A gravidade tá me arrastando. Tá, pera aí. Tem que pegar aquela chave ali. Ah, fala sério. Tá, grudou na parede o carro do nada. Que gravidade forte essa, hein? Olha aí. Fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho. Cara, não dá para mim ir quando esse planeta estiver aqui, velho. Olha isso. Olha o puxão que ele me dá. Nossa, não, sem chance. Não, já errei, já errei, já errei. A planeta já me pegou. Nossa senhora. Ah, legal. Assim, ó, show de bola. Resetou lá do início. Belo. Adorei, ó. Show de bola. Não acredito. Ô, gravidade. De novo me puxou ali. Tá, bora. Lá pelo cantinho, aqui é a parte fácil, né? O que eu clicou foi aquela lá que... Eita. Aí, pisa. Show. Quase deu ruim. Tá, o problema são os sols. Os sols ali tem muita gravidade. Eu vou agora. Nossa. Descuta, carro. Qual é o teu problema, velho? Eu tenho mais força. Tá, vai ficar rodando agora por causa da gravidade. Que coisa chata isso. Ah, já era. Tamo de novo. Mano. Que... Olha isso. Meu volante não tava nem torcido. São três voltas nessa pista. Não vai ser nada fácil. Que coisa chata isso daqui. Nossa senhora, o carro já foi puxado. Complicado demais. Bom, na verdade, na adiantaria tem um carro mais pesado. Ou mais potente, porque o negócio se mexe muito perto do outro lá. Então não ia fazer diferença, na real. Não, velho. Eu não tava dentro da gravidade mais forte pra ser arremessado. Aí o sol tá vindo. Pô, percaria. Ah, fui arrastado pro outro grandão lá. Sem noção, velho. Cara, como é que eu vou passar por aquela coisa? Olha o planeta que puxa. Aí, já saí da gravidade ali. Vambora. Não tem nem por onde desviar o negócio. De tão perto que é um do outro. Não tem pra fazer três voltas nessa pista. Se eu saltar com o carro aqui, ferrou também. Olha. Eu passo ali. Fincado. Ela me pega e já era. Não tem. Eu acho que é impossível passar por essa parte. Eu acho que fizeram essa corrida exatamente pra o cara não vencer, tá ligado? Não tem como mesmo. É muito, muito difícil. Os planetes são muito cuidados no outro. Não tem nem por onde desviar de nenhum deles. Ah, fala sério. Acelera. Ah, fui. Não acredito que eu rodei aqui. Não posso derrapar. Se eu derrapar, ele me puxa. Ó, já veio o outro, ó. Não tem, não... Não tem como passar. Tu escapa de dois e o terceiro sempre te pega. O terceiro sempre vai vir pra cima e a gente te pegar. O que eu vou fazer isso, eu não sei. Ai, já saí da gravidade. Vou jogar o carro no Comfort. Comfort. Porque assim ele não patina. Eu derrapo menos nessas partes. Ver se isso vai ajudar em alguma coisa. E eu acho que não na real, né? Como eu disse, eu acho que não. Já foi o carro. Já foi o carro. Meu Deus do céu. Isso aqui tá muito difícil. Tá muito difícil. Tá, agora eu resolvi fazer besteira. É, agora eu resolvi fazer besteira ali. Arrisquei tudo que tinha e... Era certo que não ia dar. Ah, eu tô ficando muito irritado com isso. Vocês não tem noção. Ali foi o próprio carro que eu falei pra se segurar. Ai, ai, ai. Como é que eu vou fazer? Eu não sei. Galera, eu tô muito ferrado. Não sei se você tem noção. Eu já tô mais de uma hora nessa pista aqui. E não consigo passar. Daquela parte. Olha isso, o carro não quer acelerar. Agora acelerou de volta. Ele tava entendendo que tava patinando porque as rodas estavam no ar. Não bate, não bate, não bate, não bate. Isso é a gravidade puxando ele, hein? Nossa. Tá. Agora é a bronca, mano. Como é que eu vou fazer pra passar disso, Tchê? Olha isso. O sol é o pior. Será? Consegui. Ai, me ferrei. Ah, não acredito. Uh, isso é tudo aqui. Cara, eu vou salvar o jogo daqui, velho. É isso que eu vou fazer. Pronto, o jogo tá salvo daqui. Tá. Leva pouquíssimo tempo. Deixa eu dar uma ré. Eu tenho que organizar isso aqui, porque senão não vai dar. Assim. Beleza. Ah, de novo? Que maldito bagulho me levou pra trás agora, velho. Não. O bagulho nem perto de mim tava. Tem tanta gravidade que nem perto de mim tava e me puxou. Ainda bem que eu receitei esse troço daqui. Como é que eu vou passar disso? Não é possível. Olha só. É tanta gravidade que me levou lá pro outro lado. Nada feio, tá ligado? Ah. Ah. Ah, tá. Beleza, tô fora de gravidade aqui. Consegui. Passei um. Agora esse aqui. E ainda peguei a chave. Vou fazer lá por fora, ó. Na boa. Não, 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 não. Aí também já é impossível mesmo, né? Cara, eu tava correndo lá fora do troço e não rolou. Cara, devia ter salvado o jogo. Ah, eu não acredito. Ah. Aí, 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 aí. Parou, parou, parou. Deu, já receitei daqui. Tá, aqui eu acho que eu vou ter que ir com velocidade. Senão o carro vai virar. Cara, o carro vai virar de qualquer jeito, velho. Putz, e ali tá linha de chegada, mano. O carro vai virar de qualquer jeito. Qualquer jeito o carro vai virar. Como que eu vou fazer essa parte? Nem com velocidade máxima eu consegui. Olha isso. Isso tá muito impossível. Não. Cair, cair nesse troço aí já era. E a chave continuou comigo, né? A chave não continua comigo. É, senhor. Tá, peguei. É um bom começo. Cara, não vai rolar. Galera, é impossível. Não tem como fazer essa parte da pista. Ou será que tem? E se eu pegar a chave e ir pro outro lado? Eu não sei o que é que tem do outro lado. Não, mesmo assim. Eu acho que não vai dar, galera. Eu acho que não vai dar. Eu vou tentar fazer a pista desse outro modo. Mas não sei se vai dar, mesmo assim. Foi. Tá. O carro tá grudado na parede. Eu tô com a chave. Ah, legal, velho. Vamos lá, carro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu sair daqui, cara. Ai, que câmera desgraçada. Ah, tô muito irritado, velho. Tô muito irritado. Nossa, não. Tá. Galera, infelizmente, essa corrida aqui não rolou. Extremamente difícil mesmo. Tá. Me irritei com isso daqui. Já tô há horas e horas fazendo isso daqui. Nenhuma volta eu consegui dar. É muita gravidade que tem aqui. E agora o carro nem puxado é, ó. Manos, é isso aí. Infelizmente, essa corrida não deu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse meu sofrimento aí, beleza? Se gostaram, não se esqueçam de se inscrevam no canal. É muito importante pra mim, beleza? Deixa aquele likezão aí pra me apoiar. Valeu e até o próximo vídeo.